Bom dia, amor da minha vida. Bom dia. O que você está fazendo? Um café do meio, mamãe. Tem que fazer para cantar. O bebê vai botar para cheio. O que é a manteiga? Esqueceu da manteiguinha? Tem que pôr mais. Ah. Porque a manteiga já me pegou. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu estou rindo porque eu comprei um suporte para segurar uma celular aqui no carro. E é uma porcaria. O celular balança mais do que agora eu estou segurando com a minha mão. Então, como eu guardei a notinha e a caixinha, depois a gente vai lá na porta e trocar. Depois, outro dia, né? A gente está indo no Shopping Colombo e eu preciso gravar algumas coisas para vocês. E eu também vou comprar alguns cursos. E eu vou mostrar para vocês também. E aí eu arrastei o véio. Né, véio? A cara dele de feliz. Olha essa. Passa no reboco. Falar em reboco, eu tenho que entrar no site lá da, quem diz, perenice. Porque cobraram o corretivo no... Nossa Senhora. Você falou que estava escuro, eu deixei claro. Cobraram no MB Way e o corretivo não chegou. Verdade. Eu falo aí, ó. Outra vez. Tá vendo? Você tem que ouvir mais eu quando você trata de maquiagem. Fala, essa marca não é boa. Você vai lá, né? Essa marca é bem. E compra a marca ruim, tá vendo? A L'Oreal não é ruim. O que você acabou de falar da marca que você comprou da L'Oreal? Essa aqui eu não gostei, mas não quer dizer que a marca é ruim. Ué. Gente, eu gostei dessa camiseta aqui. Tá 5 euros. Acho que eu vou levar uma dessa cor. Ó. Eu gostei da gola dela. Vou levar uma décima branca. Gente. 3,50. Não, não vou levar não. Vai ficar muito transparente, ó. Onde você estava, velho? Sentado, esperando. Comprei. Comprei umas coisinhas, depois eu mostro pra vocês. Nossa, tá vazia a primar que hoje, né? Isso é bom. Quer dizer, às vezes não. E agora vamos tomar um bebetinho. Um bebetinho não. Um iogurte, né? Tá gostoso, amor? Bom, né? Esse aqui foi 4,95. Aí vem um waffle. O gelado, né? E três toppings. Aí eu escolhi leite condensado, amendoim crocante e óleo. Muito bom. Agora vamos comer. Depois a gente vai na primarque. E aí depois... Na primarque? Oh, na primarque não. Na finarque. Depois eu mostro o que eu comprei na primarque pra vocês. E o sorvete já tá derretendo. Ó. Muito bom. Isso aí é uma faca? Não, é um garfo. Dois garfos? É. Porque ela viu que a gente ia comer junto. Mas não deu. Tá. Porque o waffle é duro, né? Ó. Muito bom. A gente tá dividindo. Eu não consigo comer um sozinho. Pra mim é grande. Pra mim também. Felipe divide... Eu não divide nada. Come sozinho tranquilo. Ele ama doce. Não, né? Nossa, tá uma delícia. Um dragãozinho com meus 4 pedaços de pizza. Pra mim não vai ter um mal. Eu nunca como 4 pedaços de pizza. E quando eu como... Onde foi quantos pedaços ontem à noite? Ontem à noite eu comi 4. E o que sobrou... O que a gente almoçou hoje foi quanto? Uns 4 também, não foi? Eu acho que foi 4 também. Então em um dia eu comi uma pizza sozinha. Em duas refeições. Mas um waffle não consigo, viu? Não. Um waffle não vai. E eu tava reparando que hoje o Colombo tá vazio, gente. É que não vai dar pra vocês verem muito, né? Mas tá bem mais vazio do que geralmente tá, né amor? Não é? Aí agora a gente vai comer aqui o docinho e depois eu falo com o docinho. Entramos aqui na Tiger. Que é uma loja muito fofa, por sinal. Olha isso, cara. Quanto tá isso aqui? Tá 2 euros. Aí a gente tá vendo umas decorações de Páscoa. Olha que coisa mais fofinha. Olha isso. Isso aqui tá 3 euros. E esse aqui, 3 euros também. Ui, que bonito. Diego. Olha isso, cara. Que fofinho. Não tem mais coisas aqui. Ó, meu Deus. Tem até presilhinha, ó. Esse aqui tá 2 euros. Que fofo. E tem umas outras decorações aqui, ó. Olha essa guirlandinha, que coisa mais fofa. 5 euros. Nossa, muito fofinho. Tem outras coisas pra decoração também, ó. E pra fazer, né, brincadeira com as crianças. Ó. É, esses daqui tão 2,50. Ó, as bolsinhas. Pra fazer brincadeira com as crianças, né? Colocar os docinhos. Bastante coisa legal, ó. Tem até de decoração pra pôr na parede. 3 euros. 3 euros. E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô apoiando o meu celular no negócio do carro, eu espero que não caia, porque se cair, né, vai cair bem, 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 amigas, espera. E aí, caiu, que puta susto. Passamos na Tiger, e aí eu comprei esse biscoitinho aqui, ó, que é um biscoitinho holandês, que o Felipe falou que é bem gostosinho, ele já comeu isso aqui. Aí nesse aqui, eu falei, esse foi 3 euros. Eu vou colocar o preço na tela que eu não lembro. Isso foi 3 euros. Ele falou que é gostoso pra tomar com café, né? Na Primark, eu comprei esse negocinho aqui pra limpar o rosto, ó, que do lado tem essa escovinha, e desse lado tem o silicone, 4 euros. Aí eu comprei esse aqui. Comprei essas meias assim, ó, pra usar, que ele é bem curtinho, tá vendo? Pra usar com o tênis, com esse tênis branquinho que eu tô usando. Aí pra mim ia não ficar parecendo, eu comprei esse aqui. Esse foi 4,50, eu lembro que tava lá. Peguei também esse cinto. Esse aqui foi 3,50, ó. Aí eu peguei dessa cor, eu achei bem bonito. Eu queria ter pego uma camiseta branca, mas as brancas de lá, meio, assim, transparente demais, eu não peguei não. E peguei essa camisetinha aqui, ó. Dessa cor, dá pra vocês... Ah, aqui, aqui dá pra ver melhor, ó. Eu gostei muito dessa golinha. E eu paguei 5 euros. Foi isso, assim, ó. Camisetinha normal, né, da... Eu gosto, tipo, camiseta mesmo, sabe? E é isso, gente. Foi isso que a gente comprou. Na verdade, só eu comprei coisa, né? Eu não comprei nada pra mim. E... E aí a gente tomou aquele... Como é que fala? O waffle com sorvete, que tava muito bom. E foi isso, só. Bom, vamos finalizar o vídeo por aqui. Foram essas as comprinhas, esse foi o nosso domingo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso domingo com a gente. Agora a gente vai chegar em casa, não vamos fazer nada de especial, a gente vai descansar mesmo. Porque amanhã acordamos cedo. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.